Roupas no Chile Gente, eu tô aqui num quiosque A gente que não mora no Brasil Aliás, que não mora no Brasil e que vem pra cá passar férias É importante comprar roupa pra se aquecer O inverno tá chegando, tá cada vez mais frio Eu tô comprando aqui várias coisas E eu resolvi gravar pra vocês porque os preços são muito bons Então é uma opção barata, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de tudo barato Então vamos lá pros preços Boinas, custam R$4.500 Eu vou deixar pra vocês aqui a conversão Pra você saber quanto é que custa em reais Bufandas também Como R$3.000, R$2.000 Então, luvas Essas luvas aqui, ó, custam R$2.000 São muito lindas e são muito confortáveis Olha Olha, são bem calentinhas E aqui, ai, as minhas caíram aqui Aqui a gente tá em Rua Romô Passei o Uéfanos E aqui é a Mari A Mari é a dona da tenda Deixa eu ver aqui Tem muitas coisas E a Mari vende muitos gorrinhos, ó Assim, pro pescoço Assim, ó, também Vale R$2.000 Assim que coloca no pescoço Então tudo isso é muito quente Esse aqui vale como... Quanto valeu esse? Quanto? R$2.000? R$4.000? Não Mari, quanto valeu esse? Esse é R$4.000 R$4.000 Algumas coisas pra ela Eu comprei luvas Comprei algumas coisas E vou mostrar pra vocês também Aqui no vídeo Tá? R$4.000 R$4.000 R$4.000